Eu faço um vídeo de Blocks Fruits há mais ou menos uns 3 anos, então vocês devem imaginar que eu sou um pro player nesse jogo. Mas eu preciso confessar que ainda tem muita coisa no Blocks Fruits que eu ainda não peguei. Tem muitas coisas que eu ainda não fiz no jogo, mas eu vou mudar isso. Eu vou trazer orgulho pra vocês e hoje eu vou correr atrás de tudo que eu ainda não fiz no Blocks Fruits. O que é muita coisa, mas eu garanto que se você fizer o mesmo que eu vou fazer aqui, você terá a conta completa e todo mundo que te ver vai considerar um verdadeiro pro player. A primeira coisa que eu ainda não tenho aqui no Blocks Fruits e eu devia ter pegado há muito tempo é o haki da observação V2. Eu até tenho aqui o meu bom e velho haki da observação, mas ele não tá no máximo potencial. Que tristeza. Ele ainda é bem escuro, o que deixa a visão relativamente feia. De noite ele até dificulta de ver o resto do mapa, você tem que ver só os inimigos. Além do haki V2 ter muitas outras vantagens e todo pro player de verdade consegue esse haki. Então se você ainda não pegou o seu, me acompanha que vai dar certo. Primeira coisa é vir aqui em Skypie e subir nessa pirâmide. Aqui dentro a gente vai encontrar o Zop. E é o Zop que vai nos dizer se a gente já pode liberar esse haki. Porque pra conseguir ele, a gente precisa ter usado o haki 5 mil vezes. Sim, são 5 mil desvios. E não é qualquer jogador que consegue isso do dia pra noite. Então vamos lá, Zop. Diz pra mim, eu já estou capacitado pra ter o haki da observação V2? E... Uou! 5 mil! Cara, eu realmente usei bastante o haki da observação. Obrigado, Zop. Eu não vou te decepcionar. Será? E o nosso trabalho aqui pelo primeiro oceano tá feito. Agora a gente precisa ir pro terceiro oceano. Só que eu vou pegar um atalho. E bora! Pronto! Rápido e fácil. E ainda cheguei pertinho do cara que eu preciso conversar. Eu tenho certeza que vocês viram esse NPC aqui várias vezes. E nem sabia pra que era. É ele que vai nos dar a missão inicial. Pra conquistar o nosso haki V2. Vamos lá, moço. O que eu preciso fazer? Diz pra mim. Vou fazer tudo. Os piratas estão destruindo a cidade. Por favor, nos ajude. Você vai ajudar a derrotar 50 deles? É, né? Fazer o quê? Eu não tava muito a fim de ajudar não, mas... Se for preciso, dá um raid. E esses piratas que eu preciso derrotar ficam aqui nessa direção. São os piratas que estão aqui perto dessa cidade destruída. Rapaz, esses caras fizeram um estrago. Pra poder conseguir derrotar 50 deles mais rápido, eu vou ter que apelar. Vamos equipar aqui a nossa boa e velha Buda. Ótima pra fazer missões. E se transformar. Agora eu acho que eu vou aqui na mão mesmo. Eu só preciso ver se vai contar pra missão. Foi ali, 1 de 50. Nossa, isso daqui vai ser um longo trabalho. Que bom que pra vocês vai passar rapidinho. Falta só mais um pirata. E foi! Demorou. Mas foi fácil. Quero ver o que aquele cara vai pedir pra gente agora. Ô homem, derrotei os 50 piratas. O que você quer agora? Me diga. Eu vou ter que lutar contra o Capitão Elefante. Por que eu não imaginei que isso ia acontecer, né? Mas eu tenho muita coisa pra fazer aqui ainda. Então eu vou de Buda pra cima dele. Venha, Capitão Elefante. Sinta a fúria da minha Buda. Meu Deus. Aqui o negócio é diferenciado. Não é que nem lá nos piratas. Eu não tô dando tanto dano assim nele, não. Mas o bichinho também não consegue me dar tanto dano assim. Porque a defesa da minha Buda é monstruosa. Ih, rapaz. Mas me puxar e ser chato ele consegue, né? Ô Capitão Elefante, por favor. Hoje eu tô sem tempo pras suas brincadeiras. Vamos logo aí sendo eliminado. Ô, tá difícil. Ih, rapaz. Minha vida tá descendo. Mas eu não tô querendo ativar o hack da observação, não. Tá de noite. Olha aí, ó. Fica tudo escuro. Ah! Tá bom. Vamos eliminar ele. Fui. E ele ainda falou. Eu fui derrotado. Eu aceito a minha derrota. Isso é normal. Tá bom. Eu acabei pulando um monte de diálogo ali. Mas eu acho que o carinha da missão vai falar pra gente o que é necessário fazer daqui pra frente. Já derrotei 50 pirata. Derrotei o Capitão Elefante. Agora, o que que você quer mais de mim? Vai. A cidade agora está segura. Eu ouvi que o líder deles deixou um tesouro escondido nessa ilha. Hum, 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 hum. Eu sei que tesouro é esse. Já vou aproveitar e equipar aqui a minha Ioro. Porque com ela eu tenho certeza que eu consigo acessar o tesouro. E vamos lá. Fica nessa direção aqui. Isso eu sei. Eu preciso achar um certo cogumelo. Porque se eu ver o cogumelo, eu consigo me achar. É pra cá? É. Pra ali tem um monte de cogumelo. Mas eu acho que não. Ah, é ali embaixo. Eu já sabia. Nessa direção aqui tem uma parede que a gente pode quebrar. Uma passagem secreta que dá acesso ao baú. Eu espero que ele esteja falando desse tesouro. Só preciso saber onde mirar. Tá. Vamos tentar nessa direção. Eu usei o ataque errado. Tá. Agora vai. Não era aqui. Será que é aqui mais perto do cogumelo? Tá. Vamos tentar aqui. Oh, meu Deus. Ah, não é nessa parede aqui, não. É nessa parede aqui. Vambora! Oh, esse jogo tá me zoando. Eu tinha quase certeza que a passagem secreta ficava em algum lugar aqui. Ah, achei! Talvez eu estivesse usando o ataque errado. Oh, mano. Até amanheceu aqui. Oh, a passagem fechou. Tá, tá, tá. Agora eu consigo abrir fácil. Toma! E aqui dentro tá o baú do tesouro. Será que é desse tesouro que ele tava falando? Vamos ver. Oh! Ganhei um musket hat. O que você achou ele? Bom trabalho. Que isso. Profissional. Achei de primeira. Uhum. E o chapéuzinho que eu ganhei foi esse aqui, que é um acessório lendário. Legal. Mais um pra nossa coleção. Agora eu preciso voltar lá de novo pra falar com aquele cara da missão. Homem. Eu já achei o tesouro. Me diz que eu posso ter o meu haki da observação V2. Vai, por favor. Tem mais uma coisa? Obrigado, aproveite o seu prêmio. Me diz se você estiver precisando de ajuda em alguma coisa. Eu conheço um chefe por aqui. Ok. Eu acho que eu sei do que ele tá falando. Agora eu preciso ir atrás de umas frutas que tem spawnadas pelo mapa. Kitsune? Felpard? Dragon? Não. A primeira fruta é uma banana que pode ser encontrada aqui na Great Street. E olha ela aí. Que poderes será que a fruta da banana teria no Blox Gris? Sei não, hein? Aqui na Ilha da Tartaruga a gente pode encontrar a maçã. E aí, maçã? Vem pra mim. E só fica faltando uma fruta. Que é o abacaxi. Que fica escondido aqui pelo porto. Olha o abacaxi de cabeça pra baixo, véi. Mas pelo menos agora nós temos as três frutas. Abacaxi, maçã e banana. Vamos levar isso pro homem. Toma, homem. Pega essas frutas aí e me faz uma salada de fruta. Aêêêêêêêêêgh. Rapaz, tem mais fruta aqui do que eu peguei. Sai no lucro. Agora que eu tenho uma salada de fruta, o que mais eu preciso? É, ele não vai me falar mais nada de novo. Ainda bem que eu conheço um cara. E ele fica em um desses abacaxis aqui pendurados na árvore. Eu só preciso ver qual é. Ou, acho que é aquele ali. Vamos tentar alcançar aí. Cheguei. Opa, moço. Eu sei que é com você que eu tenho que falar. Você quer uma cesta de fruta, hein? Toma pra você. Delicioso E o nome dele é cara com fome Alimentamos o cara com fome E é ele que vai oferecer pra gente o Haki da observação V2 Ou o extinto V2 Como preferir E mesmo eu trazendo uma cesta de frutas pro cara Ele ainda vai me vender por 5 milhões Eita negócio cara Mas tudo bem, vai Vou aprender o Haki da observação V2 Pronto Oxi, eu continuei com a cesta de fruta Mas ele não tinha comido Tá né Mas vamos ver se o Haki tá funcionando Ah, já tô sentindo que tá diferenciado aqui o negócio Tô conseguindo enxergar melhor a noite E se eu usar ele perto de algum player Eu consigo ver a hotbar dele Então, primeiro objetivo Concluído Mas a gente não para por aqui Porque ainda tem outras coisas pra eu fazer no Blox Fritz Que eu nunca fiz Outra coisa que já foi adicionada há muito tempo No Blox Fritz e eu nunca fiz Foi melhorar Um equipamento É, mas como assim? Melhorar um equipamento? É, isso é vocês me perguntando, né? Então, em vários lugares espalhados pelo mapa Como aqui nesse porto Dá pra encontrar esse homem Muito trabalhador, diga-se de passagem Que tá sempre aí martelando a sua bigorna Falando aqui com esse cara Ele vai perguntar o que eu quero melhorar No meu caso vai ser uma espada Cadê o item? Por favor, equipe a espada É, tá bom Nessa aqui eu vacilei Eu esqueci de equipar a espada Antes de falar com ele Então vamos ver aqui qual vai ser a primeira espada Que eu vou escolher pra ser melhorada Hum, eu acho que a Dark Blade É uma boa Até porque a Dark Blade é uma espada mítica E uma das melhores do jogo Então, agora sim Pra eu melhorar ela Ele me pede alguns materiais Atualmente ela não tem nenhum status adicional E, melhorando uma vez Eu vou ter 8% a mais de dano O bom é que eu tenho quase tudo Só faltam 14 dessas escamas de dragão Mas será que ela precisa de tanta coisa assim Só por ela ser a Dark Blade? Deixa eu ver a câncer de Dual Katana Porque essa daqui é brabona também, hein? Espada mítica Vamos, homem Opa, não me matela não Sai fora Olha, essa daqui já pede algumas coisas mais de boa de conseguir Mas, melhorando uma vez A gente só ganha 7% a mais de dano Mas é que eu acho mais adequada E que eu quero mais melhorar aqui nesse jogo Seria a espada que mais combina comigo Que é a Shark Anchor Nem precisa explicar o porquê, né? É a âncora do tubarão Olha os ataques de água, moleque Braba demais Será que essa âncora vai ser cara pra melhorar? Ó, moço, por favor, não me roube Diz aí um preço justo Eu vou precisar de 10 rabos de peixe Mais um Scrap Metal E ela também vai melhorar em 7% o dano E pra encantar essas três espadas Tá me faltando esses três itens Então o primeiro que eu vou atrás vai ser o Scrap Metal Eu sei que aqui no Terceiro Oceano dá pra pegar com esses piratas milionários Vamos ver se esse daqui dropa logo de cara E aí, você vai me dar um Scrap Metal? Tá difícil Ih, nem dropou Mas tudo bem, tem problema não Então eu vou eliminar vários deles que estão por aqui Até a gente conseguir a quantidade que precisa Atualmente eu tenho aqui 33 E eu vou precisar de mais ou menos 110 Então vamos lá Pois é, né? Eu mudei de ideia Eu percebi que farmando os Scrap Metal Aqui no primeiro oceano Seria bem mais fácil Já que eu consigo matar os NPCs daqui com um hit só Então acaba ficando tudo mais tranquilo Foi assim que eu peguei 99 Scrap Metal Que no caso é o limite Vai faltar um pouquinho Mas eu vou ter que usar E depois voltar pra farmar de novo E aproveitando que eu tô nessa ilha aqui Olha onde fica o Homem Trabalhador aqui Rapaz, olha como trabalha Cuidado, Homem Rapaz, achei que ele ia acertar a própria mão Pode não, moço E já que eu tô aqui pelo primeiro oceano Eu vou aproveitar pra farmar o nosso próximo material Que dá pra fazer por aqui também Então vamos vir aqui pra ilha debaixo d'água Underwater City Porque são os NPCs daqui que dropam o rabo de peixe Bora ver se esse aqui já dropa Vamos Homem Deixa eu mostrar pra galera que vocês dão o rabo de peixe Pô, só porque eu tô falando não vai dropar não Não é tão fácil assim conseguir o drop, né? Tem que ficar aqui eliminando os NPCs algumas vezes Inclusive eu acho que até aqui do outro lado Esses outros NPCs dropam também Então eu vou ter que ficar por aqui Até conseguir a quantidade certa de item Olha ali, Fish Tail Agora eu só preciso de mais um monte Eu preciso de 10 rabos de peixe Atualmente eu tenho 2 Então vamos ficar aqui até conseguir mais um Duas horas depois Olha, até que não demorou tanto Conseguimos 13 rabos de peixe Então vamos pro terceiro oceano Até porque aqui na ilha da tartaruga Enfrentando aqueles NPCs ali Que a gente consegue o nosso próximo item A mini dusk No caso eu só tenho uma E preciso de 10 Mas como é só esse NPC aqui que dropa Então vamos nessa Deixa eu ver se vai ser difícil eliminar ele Ah, tá de boa Não é como no primeiro oceano Que é praticamente um hit Mas aqui dá pra ficar eliminando eles Só já tô vendo que nenhum dropou até agora Ferro Esses bichos aqui tão com uma cara Que vão demorar pra dropar Ainda bem que eu não preciso de 60 Dessa mini dusk Só 10, tá tranquilo Já eliminei os aqui de baixo Ali de cima E nenhum dropou Sério? Nem pra eu mostrar pro pessoal Vocês dropando aí Mini dusk Não? Vai dropar não? Tranquilo então Vou passar um tempinho aqui E foi! Esse daqui demorou um pouco, hein? Mas eu peguei 10 Mini dusk E também peguei raiva desses bichinhos que não dropa Quer ver, ó Esse aqui vai dropar só pra me encontrar Não, não dropou Esse daqui vai Joga aí pra mim Não Os cara não dropa São os inimigos do drop Agora ainda aqui no terceiro oceano A gente precisa ir Pra ilha da Hydra Porque é por aqui que a gente consegue encontrar os NPCs Que dropam a escama de dragão Essa moça aqui que veio me atacar Ela dropa também Mas dá pra ver que os NPCs ficam muito longe um do outro O que dificultaria pra caramba o farm Ainda mais porque eu vou ter que ficar um tempinho aqui farmando Então eu vou subir aqui nesse morro Porque dá pra ver que os inimigos ficam mais pertos um do outro Tem dois aqui embaixo E mais três aqui em cima Deixa eu ver aqui quantas escamas eu tenho Uma Vixi Vou precisar de 15 Mas fazer o que, né? Se transformar aqui na Buda E aqui eu posso ficar farmando nesses NPCs E eu imagino que vai ser bem mais difícil de pegar essas escamas Do que foi de pegar aquela presa Porque as escamas são raras E a presa era incomum Logo, eu vou ter que passar um bom tempo aqui Finalmente! 15 escamas de dragão Agora a gente já tem tudo o que precisa pra melhorar as nossas espadas Agora é só vir aqui no porto Que tem um ferreiro também Que a gente pode falar E qual vai ser a primeira espada que eu vou melhorar? Hum... Eu acho que eu vou de Shark Enco Então vamos lá, seu ferreiro Melhor minha Shark Enco Tenho tudo o que é necessário E com isso a minha Shark Enco vai ficar até com uma estrelinha ali 7% a mais de dano É... bônus Crafty! Oh! Pensei que ia ter pelo menos algum efeitinho Uma coisa bonitinha Mas não, foi isso Agora minha Shark Enco tá melhorada E aqui dá pra ver que ela tem a estrelinha Por isso que eu nunca fiz isso antes Eu não tiro PVP Mas será que tem como melhorar? Mais ainda? A mesma espada? É, não Esse é o upgrade máximo dela Então vamos de Câncer de Dual Katana E... Ah, eu preciso de mais Scrap Metal Tinha me esquecido desse pequeno detalhe Porque o limite é 99 Então ainda tenho que pegar mais Só que eu acho que a Dark Blade Não precisa de Scrap Metal Vamos lá seu ferreiro Melhore a minha Yoro Dá até dor de ver que eu vou gastar O negocinho aqui do Barba Negra Que é difícil enfrentar o Barba Negra Mas não tem problema não A nossa segunda espada Foi melhorada Só preciso dar uma passadinha lá no primeiro oceano Pra pegar o resto dos Scrap Metal Pra Câncer de Dual Katana também ficar no pique Farmei mais um pouco aqui E agora eu posso vir falar com o ferreiro Do primeiro oceano mesmo Ah, eu tenho que pegar a espada na mão né Então vem Câncer de... E vambora homem Agora eu tenho os materiais necessários Pode melhorar isso aí pra mim Pronto Então se a gente ver aqui Eu tenho três espadas com a estrelinha de melhorada Então missão concluída Pela primeira vez eu fiz isso de melhorar espadas Não mudou nada visualmente Agora elas são mais fortes E tem essas estrelinhas iradas Pelo menos eu posso dizer que já fiz isso né Agora que eu já tô com as minhas espadas melhoradas Eu preciso fazer mais uma coisa que eu nunca fiz no Blox Freeze Que é encantar elas Eu confesso que esse daqui eu tô bem curioso pra fazer Porque eu quero muito pegar um encantamento Blessed Ou um Cursed Pra ficar com as espadinhas brilhando Iradaça Pra fazer isso eu preciso ir naquela torre ali Que fica em Tiki Outpost Opa tô chegando E agora é só subir essas escadinhas aqui Ou como tem escada viu E ainda corre o risco de eu cair nesses buracos E ter que voltar tudo de novo Mas não tem problema não Eu sou o maior subidor de escadas de todos os tempos Eu sou especialista em subir escadas Aê cheguei É com esse carinha aqui que a gente precisa falar Dragon Talon Sage Mas pra fazer os encantamentos A gente precisa de pergaminhos Dá pra craftar os pergaminhos aqui com ele mesmo Vamos ver se eu já consigo fazer alguma coisa Primeiro eu tenho que fazer pelo menos 10 pergaminhos comuns Pra depois fazer Eu acho que depois vem uns incomuns E assim por diante E caramba Eu consigo fazer bem fácil aqui na verdade 10 pergaminhos comuns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Só 7? Oh, eu achei que ia dar pra fazer mais Acabou minhas coisinhas ali pra craftar Só fiz 7 Pra conseguir esses itens que fazem os pergaminhos É só enfrentando aqueles bichos que tem lá no oceano Mas será que eu já consigo alguma coisa legal Só usando o pergaminho comum? Eu vou escolher espada Ah, tá bom Eu preciso equipar a espada primeiro Já entendi Vou começar com a Shark Angle Vai que eu dou sorte já no pergaminho comum Então vamos encantar Espadinha Tá sem nenhuma modificação aplicada Mas vamos lá Ah, aqui eu escolho com qual vai ser Eu tenho 7 comum 0 lendário E 0 mítico Tá, vamos com o comum Confirma aí Vambora Olha o pergaminho aí, gente Cadê? Cadê meu encantamento? Ué, bugou? Demora assim mesmo Ah, eu preciso clicar aqui pra ir Veio Lucky 1 Que aumenta o drop dos NPCs em 5% E piercing 2 Que ignora 12% Ah, não quero saber Eu quero encantamento que deixe minha espada brilhando Eu quero que a minha âncora fique cheia de efeito Ah, tá bom Eu vou ter que fazer algo Que dói no meu coração Aqui eu posso comprar 5 scrolls lendários Ou 3 scrolls míticos Eu quero encantar 3 espadas diferentes Então, vamos testar a sorte aqui nos 3 míticos Caro pra caramba 1500 robux Tudo pra deixar minha espada brilhando Depois eu vou ter que lavar uns pratos pra conseguir esses robux Mas tudo bem Vamos homem, voltei E agora eu tô com o scroll mítico É, moleque Não é mais que o comum não Vamos lá Confirma E é só clicar pra girar Cadê o Blessing? Cadê? É, tá Veio agilidade Beast Eficiência Elemental E Lucky 1 E Sifon 1 Strong Grip Que é o único Ah Consegui o encantamento Blessing Que é Frozen Ele dá lentidão nos inimigos Ah, moleque Deixa eu ver como ficou minha âncora Cai Mas tudo bem Cadê? Tá bonitona? Ah, fica os efeitinhos de gelo Gostei, hein? Aí sim Tivemos sorte no primeiro scroll mítico Agora deixa eu voltar aqui pra cima Que eu ainda tenho mais duas espadas pra encantar Hum, acho que eu vou deixar a Dark Blade por último Vamos de Câncer Dual Katana A espada já tem Câncer no nome Então seria legal se viesse o encantamento Câncer, hein? Escolhe o mythical scroll E vambora Lança o encantamento Câncer Agile, Deadly, Eficience, Fortune, Natural Não vai vir nada de diferente Ó, Rage Eu ganhei um encantamento único Mas deixa a espada bonitinha Deixa eu ver Nada Aparentemente só os Blessing e os Câncer Que mudam algum efeito na espada É, esse aqui não deu muita sorte não A Ioro eu sei que vai vir alguma coisa braba, hein? Já peguei um Blessing Agora eu quero um Câncer Meu último scroll mítico E vambora Gira Ha, moleque Esse Agile vem em todos Caraca, Fortune Lucky Piercing Sharp É, veio um único aqui Que é Unreal Mas não veio nem Câncer Nem Blessing É, realmente Eu nasci pra usar a Shaquenco Vou nem insistir muito nos outros Porque o que eu mais queria que tivesse um encantamento da hora Era a própria Shaquenco Só que Como eu encantei pela primeira vez As minhas espadas aqui no Blox Fritz Comenta aí embaixo Se vocês querem que eu faça isso mais vezes Tentando pegar os melhores encantamentos Acho que seria legal, hein? I'm just cần Acho que ternamos